Jovens Mamíferos, WoW, WoWzinho Clássico Beta, ok? Tivemos acesso ao WoWzinho Clássico Beta, algumas classes aqui... Humano do Arfe Elf e o Gnomo, ok... Vamos criar um guerreirinho... Criar um guerreirinho... Cabeludo... Outro cabelo... Barbinha... Randomizes... MURACHO! Vamos ver... Já começa o level 15 em Crossroads, ok... Já começa o level 15 em Crossroads, aparentemente... Tudo bem... É... System... Deixa eu baixar um pouquinho o volume... Tá... Ok... 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 É... Árvores de talento, senhoras e senhores... Árvores... De... Talento... Fury... Critical Strike... Me dá críticos... Árvores de talento... Os mesmos talentos... De antigamente... Ó... Mortal Strike... Deep Wounds... Legal... Impale... Hum... Ok... Habilidade de Arms... Fury... Eu tenho barras diferentes... Gero rage tomando dano... Vamos experimentar aqui... Como é que essas habilidades estão... Se a Blizzard manteve... Talvez... Hum... As animações... Que criaram... Pro... Ó... Oает Strike vinha com... Nosso querido... Swing... Né... Parece que são as animações antigas... Ó... Eu castei o hand e nem bateu de novo... Castei o handzinho... Battleshout... Rage. Vamos testar aqui. Battleshautzinho. Realmente, a animação está bem... Demoralizing Rageout. Estamos tranquilos. Opa, isso aqui é uma pesquisa que me falaram para eu preencher. Beleza, mapa. Personagem. Ó, armas ranged com munição. Toda a tela de status antiga. Caramba, velho. Isso aqui era... Isso aqui era... Olha só, skills, velho. Weapon skills. Skill de machado, skill de... Caramba. Treino de skill de arma, proficiency, né? Que chama. Linguagem, orc. Então, declara. Deixa eu ver aqui a instância defensiva. Ah, eu tenho... Nossa, eu tenho Anger Management. Revenge. Ok. Quando eu troco de instância, eu perco todo o meu rage, velho. Toda a minha fúria. Nossa, guerreiro nessa época era o demônio. Era muito... Muito complexo de jogar. Deixa eu ver as bags aqui. Treatment letter. Legal. Então, queridos, um pouquinho do... Do WoW clássico, né? Árvore de talento. O que mais temos aqui? Que interessante. Spells. Requer instância de batalha. Requer instância de batalha. Nossa, essa restrição, ela era... Foda. Foda. Não tem como eu ver as outras skills, não? Eu adoraria ver as outras skills. Social. Questão aí de... Chat, etc. Talentinhos show. Crash logzinho. Se não me engano, dá pra chegar até no 20, no nível 20. Mas basicamente é isso. Espero que vocês gostem aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Da ideia do WoW clássico. Acho que não tem muito porque eu fazer gameplay agora. A gente... Mostrou o básico do básico. Do que a galera queria saber. Boatos que ia ter panda. Boatos que ia ter... Enfim, um monte de coisa que... Talvez não... Não fosse... Ter nada a ver. Né? Mas... Nada disso. WoW clássicozão. Então, se você gostou das novas... Ideias aí... Ah, eu tenho que checar uma coisa. Paladinos e xamãs. Deixa eu ver aqui. Tem paladino na horda? Não. 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 Tem paladino... Na aliança. Apenas. Apenas na aliança. É o clássico. É, ótimo. É isso aí. O clássico. O clássico. Estamos animados, jovens. Isso aí. Cadê as... São os mesmos traits, ó. Vamos lá. Interessante. Ok, deixe seu like aí. Deixe um comentário. Vamos conversar sobre o WoW clássico. Espero que vocês gostem. Beijão do Dash. Até a próxima. O.. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL